Música Hoje usamos um pequeno expediente para falar da questão das centrais sindicais onde que hoje o nosso movimento sindical está em Brasília, onde que vamos protocolar a nossa pauta, a pauta dos trabalhadores do Brasil. Essa pauta é muito importante para quem é trabalhador e trabalhadora, por quê? Porque levamos dentro dessa pauta a demanda do auxílio emergencial já. Nós queremos nossos 600 reais para as famílias que estão desempregadas, que são várias famílias hoje que estão desempregadas precisando de 600 reais. Então hoje vai ser protocolada essa pauta. E também dentro dessa pauta vai ser protocolada uma pauta de campanha de solidariedade. Passou da hora do movimento político, do governo federal, governo estadual, governo municipal, abraçar essa causa e ajudar realmente as famílias que precisam. Hoje são várias secretarias que tem, mas cadê a secretaria de assistente social que ajuda essas famílias que estão precisando. Então a nossa pauta hoje em Brasília, do movimento sindical, das centrais sindicais é essa. E hoje usamos pequeno expediente para estar esclarecendo para a população anapolina. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri